E tem uma história também, o pessoal fala que tem aquelas listras na madeira, quanto mais apertadinho e quanto mais passada. Eu prefiro pensar em ligninas, porque às vezes você tem muito apertadinho, mas madeira branquinha. Por exemplo, o pessoal gosta muito daqueles cavaletes de Joseph Teller. Eu, pessoalmente, não. Eu acho que ele não tem o mesmo nível dos cavaletes franceses. E eles são mais brancos. Se você pegar assim, estão pintados, tem raio medular, às vezes até exagerado. Mas eu acho eles mais moles do que os cavaletes que não tem raio medular nenhum. E às vezes eles tem as fibras mais as linhas de crescimento mais espaçadas. Então, tem a ver também com a cor do cavalete. Então, aquela cor mais escurinha, rosadinha. Não de oxidação. Aquela cor natural na madeira. Mais rosadinha, mais creme. Normalmente reflete uma madeira mais forte. Eu dou preferência para essas madeiras também.